Olá meus amigos estou com essa caixinha de som aqui pessoal caixazinha de som aqui da marca Fran CL150BT tem a função Bluetooth e tal aqui as informações sobre ela né 150 watts, USB, cartão, FM, Bluetooth e tal, um monte de coisa aí, potência em RMS, 60 watts, certo, o ímãzinho do alto-falante ó, até grandinho hein, bonzinho o ímã viu, show né, pro tamanho da caixa, que eu falo porque eu já vi umas caixas maior, com alto-falante maior e o ímã menor, então aqui pelo menos tá, o ímãzinho adequado aí para o tamanho né, a saída de áudio, o TDA, não deu pra me ver aqui a referência direitinho, acho que seja o 2030 né, vou conferir aqui se é o 2030 mesmo, 20, acho que é isso mesmo, TDA 2030, é isso mesmo é, aqui temos o circuito, trabalha com mais 16 menos 16, acho que eu já tenho algum vídeo no canal com uma caixinha, não sei se desse modelo ou parecido, que estava com um defeito né, nessa placa, teve um que a saída estava queimado, teve outro que acho que era um DCI aqui com problema, teve outro que acho que era a falta de alimentação, teve outro que era um capacitor em curto, era um resistor aberto, não lembro, eu sei que tem alguns vídeos aí, dessa caixinha, aqui é a fonte dela, aqui eu já testei a fonte pessoal, foi a primeira coisa, porque aqui no caso do defeito é que ela não tá dando nada né, apagou total, aí eu vim aqui na fonte, aí eu fiz os testes, as tensões aí estão corretas, vai 16 menos 16, 25 volts né, que sai aqui do regulador, regulador tá normal, tensão de 5 volts normal, saindo aqui da placa e da fonte, indo pra placa, os 16 mais 16, mais 16 menos 16 pra cá, e o i5 pra cá né, beleza, vamos ver o que eu ia mostrar mais, é algum outro componente aqui na parte da fonte, felizmente não ia ter como eu mostrar, é só se eu tirasse ela fora né, pra poder mostrar os componentes, com certeza tem componente SMD aí por debaixo da placa, resistores, e principalmente o CIPWM né, que aqui é o MOSFET, não sei se dá pra ir a referência dele aí ó, 4A, 64A ele, 6V, beleza, aí aqui pessoal, que eu cheguei aqui, já que não tava mesmo dando nada, tava a tensão normal, aqui o problema, está nessa placa né, aqui os 5 volts tá chegando aqui normal, e nenhum sinal de vida dela né, então eu já desmontei tudo aqui, tirei tudo aqui pra mim analisar, dei uma ligadinha nela aqui, e veja só aqui, deixa eu ligar ela aqui, pronto liguei, deixa eu apagar o flash, ó, ao tocar por aqui em algum ponto, ela, é, calma aí, deixa eu colocar aqui, ó, ao pegar por aqui, né, quando pensa que não, ela, quer acender aí alguma coisa, um LED, um display e tal né, percebi isso, tocando por aqui, ó, deu outra piscadinha, aí eu pensei, então nesse caso, poderia ser aqui a plaquinha do bluetooth né, acho que seja, então, eu pensei, é, aqui, pode estar até faltando uma outra alimentação, porque o de 5 volts, ele, eu acho que ele, passa ainda por algum transistor, algum regulador, alguma coisa, e forma, né, pra baixar pra uma outra tensão, que vem aqui processador também, como eu já peguei, ó, como eu já peguei caso, né, de, de, de ser um regulador, dependendo da plaquinha, né, tem um regulador de 3 volts, 3,3, se não me engano, que dá problema, falta essa tensão, e conheço a plaquinha, né, a caixa não liga, né, a plaquinha não funciona, beleza, só que, nesse caso, como eu, tocando por aqui, acendeu, eu pensei, se tá mais parecido mesmo, é com o cristal, e é o que eu tô desconfiando que seja, pessoal, esse é o cristal, ó, né, eu tô achando que é o cristal, então, nesse caso, é, eu vou fazer a troca dele, pra ver se resolve o problema, né, tá acendo muito que seja, está o cristal, eu vou tentar dar um esquentado dele aqui com o ferro, pra ver se muda alguma coisa, se acende, ó, me dá um esquentado, bicho, já até acendeu ali, aliás, isso aí não foi pela esquentada, isso aí, só porque eu toquei o ferro aqui, né, hum, mas eu vou, porque tem alguns casos que as pessoas estão esquentando, já mete os pés e funciona, né, mas, aqui eu vou fazer a troca, uma antes, pra ver, pra ver se vai, olha, tá aí, desliguei, liguei de novo, a única coisa que eu fiz foi dar esquentadinha aqui, né, mas, claro, que a gente não vai deixar isso daí, já apresentou defeito, vamos, né, fazer a substituição dele, né, deixa eu desligar aqui de novo, desliguei, ligar novamente, é, tá demorando, agora já não deu nada, né, então vamos direto fazer a troca dele aí pra gente vir, beleza, se vai funcionar, pessoal, terminei de fazer o serviço aqui, troquei o cristal, aqui o velho, referência, deixa eu ver se eu vou mostrar pra vocês aqui, aquele aqui, aquele aqui é o 32, 32.176,78, 87, uma coisa assim, né, que eu sempre esqueço, 768, enfim, não lembro agora qual é a sequência correta, mas é o 32, e aí, resolvido, troquei, deixa eu ligar aqui a caixa, fogo acendendo normal, mas, tem nenhum probleminha, né, as coisas não, é do jeito que a gente espera, pensa que é só uma coisa, e não é, olha só o que aconteceu aqui, já até tirei fora, o alto-falante também, é, sem funcionar, nem, nem o tweeterzinho aqui não tá funcionando, aí é um negócio esquisito, né, eu não sei se isso daqui é o que, tinha parado primeiro, e depois guardaram, e deram aquele outro defeito, ou como é que foi, né, porque pra dar os dois defeitos ao mesmo tempo, não, não tem como, né, ou deu aquele defeito, guardaram, e agora deu esse outro aqui, não sei, né, vai depender de como tenha sido aqui, né, porque eu tô dando uma olhada aqui, tá, como se tivesse tipo oxidado aqui, né, então, se tiver, realmente, oxidado e quebrado, pode ter sido com o tempo mesmo, né, pode ter ficado parado e acontecido isso, não sei, mas o que eu tô achando envolvado, é porque até nem isso daqui não tá funcionando também, certo, então vou, ter que, dar um grau aqui nesse alto-falante, vou também, até aguardar, né, esperar mesmo, aqui, deixar a noite toda desligada, e amanhã eu vou voltar a ligar, pra ver se, realmente tá resolvido esse problema aqui, e se realmente tiver resolvido, aí sim, eu vou partir pra consertar o alto-falante, mas tá aí, a dica desse problema aqui, era o cristal, e tá aí a bicha ligando, funcionando normalmente, beleza, então essa era a dica principal, que eu queria deixar pra vocês, né, ali como já é outra coisa, e pra tirar o alto-falante fora, eu tive que abrir ela no meio, só, porque tem um parafuso, que não dá pra, pra ter acesso, né, sem tirar o alto-falante, aliás, sem abrir ela no meio, fazer a limpeza ali, né, e tá aí, show, então, vou, aguardar, né, deixar desligada a noite toda, amanhã eu vou ligar, se funcionar de boa, tá, 100%, é certo, né, que era o, realmente o, o, cristal, né, eu digo isso porque, quando a gente faz essa troca, né, esquenta algumas peças ali por perto, e tal, e aí às vezes, pode ser que, não fosse exatamente ele, né, mas, nesse caso aqui, eu tô, já quase com certeza que era, porque já tá com o tempo, que tá, que eu fiz, o serviço aqui, né, ainda tá ligando normalmente, ainda tá ligando normalmente, gente, né, e aí,